Se tem abraço do teu ombro Mais metade na minha boca Se tem abraço do teu ombro Se tem abraço do teu ombro Na minha boca Metade o beijo no teu ombro Mais metade na minha boca Metade o beijo no teu ombro Mais metade na minha boca Se tem Se tem Se tem Abraço do teu ombro Na minha boca Se tem Abraço Beijo No teu ombro Se tem Abraço No teu ombro Na minha boca Nada de ti em cima Nada de ti em baixo Nada de ti em cima Nada de ti em baixo Se tem 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 Abraço Beijo Abraço Se tem Se tem Se tem Se tem Metade Não teu abraço mal Se inscreva no canal.